Abertura Perceber felicidade é só questão de ser Quando chover, deixar molhar Pra receber o sol quando voltar Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz Se chorar, chorar é fã Porque os dias vão pra nunca mais Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Onde o sol brilha pra você Chorar, sorrir também e depois dançar Na chuva, quando a chuva vem Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Tem que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também e dançar Dançar no chuva quando a chuva vem Tem vez que as coisas pesam mais do que a gente pode tentar Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar Você vai rir sem perceber Felicidade é só questão de ser Quando chover, deixar molhar Pra receber o sol quando voltar Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Tem que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também e depois dançar Na chuva, quando a chuva vem Melhor viver, meu bem, pois há um lugar Tem que o sol brilha pra você Chorar, sorrir também e dançar Dançar na chuva quando a chuva vem Dançar na chuva quando a chuva vem Legenda Adriana Zanotto